TV PRTV, mais uma vez com vocês comentários. Vamos mudar um pouquinho o modelo, né? Vamos por dentro do Estadão. Já fizemos por dentro da Folha, por dentro do Globo, agora por dentro do Estadão. Não vamos deixar o terceiro maior jornal do Brasil também ficar com água na boca, né? Tem que ouvir o Levi Fidelis, olha aqui, mais um busão, mais um ônibus queimado de São Paulo. Olha, que os proprietários das empresas de hoje estão pedindo aqui ao governo do Estado e ao município mais de 50 milhões. Quem vai pagar a continha? Black Blocks? Olha, dessa, só recebe 150 de mensalão, né? Isso lá o pessoal, o pessoal, o pessoal, estão dizendo, né? Só 150 que eles pagam. Então, como é que o Black Blocks vai pagar aqui 150 milhões de reais? Ah, turminha, não tem grana, né? Só recebe mensalzinho de 150 por manifestação. Está aqui no Estadão, né? Jefferson é preso, o Supremo Tribunal julga se houve quadrilha no Mensalenda. Estão ainda pensando que houve quadrilha ou não? Meu Deus do céu. Banco Alemão indeniza a Prefeitura, no caso Maluf. De novo, todo mundo repete as mesmas histórias, né? A repetição só, Estadão, Folha e Globo parece xerox. Um do outro, né? Não é brincadeira. Ainda tem uma diferença aqui. Venezuela e Ucrânia vivem em crises distintas, diz Dilma. Ainda bem que o Estadão falou diferente. Será que a dona Dilma também vive alguma crise existencial? Acho que são crises distintas? O Maduro está caindo de Maduro. E o presidente lá já caiu também há mais tempo. Então, já amadureceu e já se escafedeu. Então, a diferença é mínima, é só de timing, de tempo. Não era, dona Dilma? Torcedor morre em confronto a pós-clássico. Mataram um jovem aqui em São Paulo. Lamentável, né? Que esse jovem do Santos, da torcida Santista, está vindo para casa com a camisa uniformizada e passou o pessoal lá no São Paulo e fizeram o quê? Coitado. É lamentável isso. Não é bom. Bom, nessa, não gostei. Ilusionismo da presidente. Está aqui, olha. Meu Deus do céu, já estão chamando a nossa presidente de ilusionista. A que ponto chegamos? Estadão, Estadão, Estadão. A que horas estão? Olha, ilusionismo, hein? O que é que fala aqui essa matéria? Vou usar um óculos aqui, porque agora a letra diminuiu, hein? Aí eu tenho que usar, né? Meus dois pontinhos, dois graus aqui. Quando a presidente Dilma, impressionada, para não dizer, assustada com as grandes manifestações de junho do ano passado, cujo ao principal era as graves deficiências, o transporte urbano anunciou o ambício do programa de obras. Ah, esse é o ilusionismo. Então, mobilidade urbana. Está aí? Adivinhou? Eu também. É o que eu sempre falei. 20 anos eu venho dizendo. Por cima, gente. Por baixo está congestionado. Não tem transporte que aguente. Ônibus? Enxer a cidade de ônibus. Metrô? É buraco do tatu. E agora a dona Dilma passou a ser ilusionista porque ela quer investir mais. Mas por que não acordou antes? No tempo do Alquimim, no tempo do Covas aqui em São Paulo. E no tempo do Lula, no tempo do Fernando Henrique. Lá atrás, eu já dizia isso, acordaram, né? Parabéns, Estadão. Descobriram o ovo em pé. Muito bem. E agora estão baixando a rima na dona Dilma ali, ó. Banco do Caso Gerson, indeniza a prefeitura. Está vendo como é que defende aí o Maluf? Nem falar de Maluf não, hein? Banco do Caso Gerson. Quer dizer, o Deutsche Bank. Então, Estadão aqui não colocou banco com coisa que o banco é vítima. Vitimizado, hein? Cadê o Malufão? Está aqui a foto dele? Não está, né? Não está. Não pode colocar. Senão perde o anúncio, né? Da Eucatex, eu digo, né? Progador-geral encaminha pedido para extraditar pisolato. De novo. A mesma matéria. Será que eu ouvi em dois jornais a mesma coisa, hein? E é que é mesmo, hein? Engraçado, né? É a mesma coisa. Não vou continuar com aquele mistériozinho do outro jornal. Não vou dizer o brasileiro, aliás, o italiano preso aqui, que não extraditaram. Então, não vão ter o pisolato para cá, porque o daqui não vai para lá. Tá bom? Não vai, claro. Lei da reciprocidade. Governo escala ministro para fazer plantão na Câmara. Está donadinho. Aliás, tem uma foto bonita dela aqui, hein? Bonita mesmo, olha. Linda a foto. Olha, está aqui como se fosse uma jovem recém-casada, hein? Muito bonito, né? Bonita, bonita. Olha, escalou o pessoal dela para ir até a Câmara resolver o quê? Os pepinos e os abacaxis, hein? Que ninguém quer votar o que o governo está colocando lá, né? E aí, já viu. Então, nós temos aí muitos problemas, especialmente esse grande problema agora do marco da internet, que nos permite, inclusive, agora, estarmos presentes com você. Até a próxima oportunidade. Um forte abraço por dedo do Estadão com o Levi Fidelis. Vai. Obrigado. DRTV, DRTV. 28 para renovar, 28 para a gente mudar. DRTV, DRTV.